Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Glorinha e nesse vídeo eu nem sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou escovar esse cabelo gente, é tanto vídeo que eu edito em um dia só, tem um paciência comigo. Nesse cabelinho gente, eu fiz um tratamento, provavelmente isso é aquele que está em cima da minha bancada, é uma reconstrução, renova meu cabelo da MyFuse, que é topíssima gente, vocês já usaram, comentem aqui nos comentários, se vocês já usaram algum produto da MyFuse pra vocês compartilharem comigo o cheiro incrível que esses produtos tem, é simplesmente maravilhosos e o tratamento também é muito bom. E aí eu fiz esse tratamento e hoje o que eu vou fazer? Uma escova modelada nesse cabelo. Em primeiro lugar gente, se vocês repararem é um cabelo liso, ela não dá química, o cabelo dela é liso natural, quando ela vem aqui no salão, geralmente ela vem pra fazer escova modelada porque ela quer diferente. E aí eu fiz um tipo diferente de cacho, tá? Por isso que eu achei interessante gravar pra vocês. Em primeiro lugar, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, sai vídeo aqui todo dia e me siga no Instagram que também todo dia eu tô no Instagram, todo dia, eu só falo dia de domingo. Dia de domingo eu não apareço nem pra dar zorra, mas todo dia, todo dia eu tô no Instagram. E aí você me segue no Instagram, deixa um like nesse vídeo e deixa aqui nos comentários a sua dúvida, qualquer dúvida que você tenha, se você tá começando agora, se você não tem ainda habilidade pra fazer esses cachinhos, tudo gente. Deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Se vocês quiserem dizer assim, ah Glorinha, preciso de um vídeo específico falando assim, mostrando essa parte aqui que eu ainda não vi, podem pedir que eu faço. E eu já vi pedidos de vocês pedindo pra eu mostrar lá no lavatório, lavando, eu já vi. Não se aperrei porque eu já comecei a gravar, porque eu gravo tudo em um mês e posto no outro. Então os vídeos que tá saindo esse mês, porque foi gravado mês passado, né? Não dá pra mim postar em tempo real porque vocês sabem que sai vídeo todo dia nesse canal. Então eu programo pra ficar mais bonitinho, mais organizadinho, tá bom? E aí como é que eu, sim, se você, eu já comecei a gravar, como vocês me pediram, eu já comecei a gravar os vídeos lá no lavatório, lavando os cabelos pra vocês verem, massageando, tudo bonitinho, gente. Vocês se preparam que vai sair, aguardem. Aí no caso desse cabelo aí eu fiz o tratamento e vim agora finalizando, escovando esse cabelo. Aí o que que acontece? Eu escovei, né, todo o cabelo, praticamente só sequei porque é um cabelo liso, como eu falei pra vocês, e agora vem pra parte de modelar. Gente, em primeiro lugar, anotem aí se você estiver tomando nota do que eu estou falando. Em primeiro lugar, você não pode simplesmente dizer assim, ah, Glorinha, eu quero aprender a fazer cacho. Faz uma vez e diz, não, não funcionou, não deu certo, não é pra mim, eu não tenho uma chapinha igual a essa, eu não tenho um secador igual a esse, minhas clientes têm um cabelo muito cheio, não dá. Não é assim que funciona. Você precisa treinar, prestem atenção e botear uma coisa que é super importante em sua cabeça. Ninguém nasce sabendo de nada. Tudo a gente treina, aprende e começa a fazer. Mas ninguém nasce sabendo de tudo, gente. Tudo é treino, é esforço, é preparação. Você vai se preparar. E cada vez mais, quanto mais você se prepara, você vai ficando melhor naquilo que você está treinando. Então, entenda que tudo é treino. Você não vai sair, ninguém, ó, ninguém nasce falando, ninguém nasce andando. A gente aprende? Aprende. Aí, eu sei que tem muitas pessoas que falam, não, mas depois de ver a gente não aprende. Aprende sim. Tudo que a gente precisa é de força, de vontade, é querer. E essa fase, essa parte, né, dos trabalhos no salão, você vai precisar somente de querer. Se você quiser mesmo, se você tiver força de vontade e você for treinando, você vai ficar muito bom nisso. Eu mesmo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com cabelo, logo quando eu comecei, era o auge. Gente, acho que foi no ano de 2009 que eu comecei a trabalhar com cabelo. E era o auge. Todo mundo usava esses cachinhos. E era novidade, todo mundo queria. Então, a minha primeira... Eu não sabia nem fazer um cabelo ficar baixo, todo liso, mas eu já sabia fazer esses cachos. Aí, você me disse, sim, Glória, então quer dizer que era mais fácil fazer cacho do que fazer o cabelo liso? Porque os cachos, ele... Você não precisa alisar tanto. Você só vem e passa a prancha e já vem fazendo o cacho. Olha, olhem só como eu faço, ó. Eu pego a mecha, eu não aliso muito. Da primeira vez que eu desco a chapinha, eu já venho fazendo o cacho. Porque se eu alisar demais, ele não vai segurar. Então, por isso que pra mim era mais fácil, mais prático. Então, eu comecei aprendendo logo assim, pra depois eu vim aprendendo a pranchar um cabelo normal. Pra deixar ele lisinho, baixinho. Mas isso tudo é treino. E com o tempo, eu aprendi a fazer outros tipos de cacho. Eu não uso babyliss pra nada aqui no meu salão. Eu simplesmente só faço cacho assim. E hoje, como eu tô fazendo um cacho diferente, eu resolvi gravar pra vocês. Por quê? Porque cada cabelo vai exigir um tipo de cacho diferente. E no cabelo dessa cliente, eu sempre faço assim. Ele bem enroladinho, porque dura mais e não mexe, tá, gente? Vocês veem que eu não mexo de jeito nenhum. Eu só venho enrolando e não mexo nesse cabelo. Porque se eu mexer, ele não vai mais segurar. Então, você tem que ter isso em mente. Eu sei que a gente fica ansioso. No início, pode achar que vai dar errado. Mas não dá, gente. E outro, acredite no potencial de vocês. A gente é tão bom pra incentivar os outros. Mas a gente não acredita em nós mesmos. Pelo menos eu falo por mim. Que por muito tempo, eu não acreditava em mim mesma. Por conta de pessoas que falavam muito que eu não ia ser capaz. Mas que nada ia dar certo pra mim. Por conta de pessoas chatas falando demais no meu pé do ouvido. Acaba que a gente começa a acreditar naquilo. Mas não. A gente, todos nós somos capazes. Somos feitos da mesma matéria. Se eu consigo fazer, você também consegue. Mas você precisa se esforçar. Vai ter pessoas que vão conseguir fazer bem mais rápido do que você? Vai. Você pode ter um tempo diferente. Mas ter um tempo diferente não significa que você tá errado. Ou que tem algo de errado em você. Não deixe isso tomado em conta da sua cabeça. E se tem alguém dizendo pra você. Que não é pra você tentar. Que não faça que não vai dar certo. Só se afasta dessa pessoa. E não conta mais nada da sua vida pra ela. Viu? Porque eu tava até conversando isso recentemente com uma amiga. Que ela me perguntou por que que José. José da Bíblia, né? Sofreu tanto. Sendo que ele era inocente. E foi simplesmente pelo fato dele tá falando demais. Pras pessoas erradas. Ele falou muito dos sonhos que Deus deu a ele. Pra pessoas erradas. Então a gente não pode tá comentando. Você viu que a pessoa não te apoia. Não tá do teu lado. Sai fora. Não se intriga. Mas não anda contando as coisas que você... Os seus planos. Os seus sonhos. Pra gente que tem mente pequena. Pensamento pequeno. Não tem nem fé em Deus. Porque pra você realmente saber que Deus vai cumprir em sua vida. Você só pode conversar com gente que entende que quer ter propósito. Se não, não dá certo não. Aí pronto, gente. Finalizei todos os cachinhos. Desse jeitinho que vocês viram. E olha como ele fica. Ele não desmancha. De jeito nenhum. Pode balançar. Pode passar uma escova. Que ele não vai desmanchar. Então, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E é isso aí. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.